Galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo para vocês, mais uma gameplay de Dominor, lembrando que a gameplay vai ser novamente 1 contra 1, quem não acompanhou a série, vou deixar para vocês aí, card aí, o primeiro vídeo, esse aqui vai ser o quarto e último vídeo desta série, a série não vai acabar galera, beleza? Ela vai terminar aqui no quarto episódio, vou trazer para vocês aqui uma nova série jogando gameplays online, várias gameplays 2 contra 2 em dupla e no futuro aí, vou continuar para vocês essa série aqui de 1 contra 1, que é muito bom para quem é iniciante, beleza? Então galera, o aplicativo vai ser esse daqui, Lu de Jogos, é o meu aplicativo favorito para estar jogando aí alguns jogos online, os outros aqui eu não cheguei a jogar ainda, eu gosto de jogar mais o Dominor, o meu perfil é esse aqui, WilliamWP1, quem quiser me adicionar pode adicionar aí, vou clicar aqui no 1 contra 1 e aqui você tem as opções de aposta, de quantas vitórias você aqui embaixo aposta, quantos pontos você quer para terminar a partida, para o vídeo não ficar muito longo, vou deixar 50 pontos e aqui está a aposta de quantas fichas você vai estar apostando, que no caso é essas fichas aqui, vou deixar o menor, aqui vai ser uma partida bem básica, vai ser uma partida bem simples, para mim está dando dicas aí para vocês, beleza? Então vamos lá, iniciando já a partida, eu sempre falo aí para vocês que o início de jogo sai com a bomba de cena obrigada, aqui ele saiu com ela obrigada, provavelmente a chance dele ter cena na mão ali são bem poucas, beleza? Como a gente tinha duas, faltava mais cinco para cair, então o que a gente vai fazer? Vamos segurar esta cena aqui para tentar dar um passe no nosso oponente, lembrando que a gente temos quatro ternos, agora sobrou três e a gente sempre olha as pedras galera, no começo do jogo que a gente não tem, olhando aqui a gente já vimos que não temos duque, nosso último ice jogamos fora né? E eu vou fazer aquela dica que eu falei para vocês, duas cena, aqui vamos ver se ele tem, ele ainda tinha, uma dica aqui agora importante, você tem a bomba de quina, quino de terno, nesse caso aqui ou em dupla galera, não é aconselhável você rolar a bomba, sempre vai ter a hora certa de rolar a bomba, beleza? Vou botar esse terno porque já tem dois na mesa, vamos tentar forçar ele comprar, viram só, ele já vai comprar, comprou duas pedras e novamente galera, você não vai rolar a bomba, essa dica aqui serve para quando você estiver jogando em dupla, o que você vai fazer? Dois ternos, porque mesmo ele comprando o terno aqui, você vai rolar a sua bomba, beleza? Vamos lá? Vamos esperar aí a pedra que ele jogou, ele jogou a cena, aqui agora não tem jeito, qualquer pedra que ele jogar a gente vai comprar, porque terno de quina está na mesa e quina de cena está na mesa, a gente vamos rolar aqui o terno e nas duas pontas vai entrar o duque que nós não temos e vamos ter que comprar, sabemos que o terno está aqui fora, temos que torcer para não comprar o terno, deu bem certo, aqui compramos uma quadra, se ele tiver a bomba e vai rolar a gente vai comprar, ou ele pode botar a quina, a quadra de quina está fora, pode ser que ele tenha ela, mas aí ele ia jogar completamente errado, jogou certo, como eu falei, sempre vai ter a hora certa de rolar a bomba e uma das horas certas era agora, vamos lá, terno de duque, compramos aí o terno de duque, ele tem nove pedras, fora aqui tem duas, a gente tem duas pedras para comprar e a gente tem que torcer para não ter quina lá fora, porque senão a gente pode estar matando a nossa própria bomba, como eu falei, aqui já vai atrapalhar nós um pouquinho, mas agora se a última quina for, se todas as quinas estiverem na mão dele a gente ganha o jogo, vamos lá, bomba de liso, agora ganhou, a partida já foi ganha, a não ser que ele tente fechar o jogo, deixa eu ver, eu acho que não tem como fechar o jogo mais, tem duas quadras para cair, a quadra aqui vai entrar o liso, o duque também vai entrar o liso, e no liso vai entrar a quina, então esse jogo aqui a gente ganhou pelo menos a primeira mão, o liso, é, ele pode fechar o jogo agora com dois duques, com dois duques, mas ele vai ficar cheio de quina, que é o quina de lisa e quina de ais, jogou o ais, deixa eu ver, acho que ele não, será que ele, deixa eu ver, quina de ais, é, ele perdia nos pontos, perdia, ganhamos cinco pontos, aqui, eu vou sair com a bomba de liso, é a única bomba que eu tenho na minha mão, você nem sempre, galera, vocês vão segurar pedras para ganhar no ponto, beleza? ó, aqui não temos quina, o que a gente vamos fazer? vamos jogar a pedra que a gente tem mais na mão, aqui eu tenho um quarto sena, vou liberar a última, é, a última não, vou liberar uma, temos três na mão, e temos mais bomba lá do lado de fora, ele deitou a bomba, aqui temos a quadra, e o ais, eu vou jogar a quadra, porque nesse caso aqui, o quatro é o ponto maior, então podemos liberar ele, temos duas senas aqui, a quina nós não temos, e na quina pode entrar a sena, pode favorecer nós, se entrar uma quina de sena aqui, a gente consegue fazer duas senas, aqui já ajudou nós novamente, dificilmente eu acho que ele tem essa quina, agora ele quebrou ali a quina de sena, né? Dificilmente eu acho que ele vai ter essa quina de sena, essa bomba ali atrapalhou nós, e nós batemos o jogo aqui, bomba de lisa aí não tem, deu quatro pontos, vamos lá aqui, olhando, não temos quadra, já contando aqui nessas pedras, sempre contem bem rápido, para você não entregar o jogo para o seu oponente, temos ali só a bomba de duque também, nossa última sena nós jogamos fora, nosso último duque também foi-se embora, então não temos quadra, nem duque e nem sena, vou botar essa quina aqui galera, porque eu vou botar a quina, nós não temos sena, correto? Então colocando a quina aqui, vai impedir do oponente virar duas quinas, ou até mesmo duas senas para cima da gente, porém não vai impedir dele botar duque, porque a quina entra duque, aqui novamente, como nós não temos quina, a quina de lisa já está na mesa, então posso botar esse aiz aqui sem dúvida, e o terno vai entrar duque, sena ou a quadra, então não é indicado botar este terno aqui não, vamos lá, vamos esperar a jogada dele, como ele jogou na sena, provavelmente ele não tem liso, mas a gente vamos ter que quebrar, não tem jeito, vamos jogar ali, obrigado, ele deitou a bomba, e está com a última pedra, ele ganhou 10 pontos, se ele não comprar, claro. Bateu o jogo, 10 pontos, vamos lá, nós vamos sair o jogo aqui, temos bomba, três ternos, a gente não temos aiz, não temos aiz na nossa mão, jogo que segue, então vamos evitar de jogar uma pedra para cair a aiz aí, como nós saímos de bomba de quatro, ou a quadra, vamos virar duas quadras aqui, lembrando que nós não temos aiz, e rapaz, está comprando tudo, ele comprou o aiz, que era a pedra, que não, podia ter comprado, mas não tem problema, terno, aiz, quina, vamos lá, vamos botar a quina aqui, o aiz, ele já deve ter manjado, que nós não temos, deitou a cena, que é um ponto bem grande, e a gente comprou uma pedra boa aqui, o aiz de terno, não tem como ele fazer, dois, dois ternos aqui para cima da gente, olha galera, deixa eu ver aqui, temos várias pedras aí do lado de fora, vou fazer dois liso, porque se ele tiver a bomba de terno, se eu faço dois ternos, ele tem a bomba de terno, eu ia comprar o restante das pedras, então é melhor garantir, é o passarinho na mão, do que dois voando, vamos garantir aqui, fechar essa mão, e quem sabe aí fechar o jogo, não deu para fechar ainda, estamos com 41 pontos, quatro cena, apenas a bomba de quadra, e jogamos nosso último duque fora, vamos lá, cena, eu tenho aqui o terno de quina, que a quina já temos aqui, e o terno de liso, o terno de liso é muito bom, a gente poder jogar ele para puxar a cena, só que não é muito aconselável nessa hora aqui, porque a gente temos que liberar uma quina nossa aqui, e vamos ficar apenas com uma, como eu falei, ele botou ali, ele acabou jogando na quina, e a gente poderia ter puxado aqui, a cena para vir para nós, com o liso, mas ele ia botar a liso de quina, vamos lá, vamos comprar uma pedrinha aqui, ajudou nós, essa cena de quadra, vamos comprando aqui o jogo quase todo, deixa eu ver aqui, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, várias quadras, ele tem duas pedras, tem uma, duas, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eu vou virar essa quina aqui, galera, como eu falei, tem que ter a hora certa de rolar a bomba, a cena aqui, para ele quebrar lá, a chance é maior, e foi o que eu fiz, eu fiz ele quebrar o duque, agora, eu vou passar essa última quadra aqui, não vou deitar a bomba de liso aqui, galera, porque o liso tem várias chances dele jogar, e a quadra, é a principal pedra aqui, para tentar ele comprar, se ele não comprar, ele ganhou o jogo, olha só, comprou, tem uma cena e uma quadra fora, e a gente tem que jogar uma pedra aqui, para ele não botar o duque, a última cena, que falta, é a cena de liso, é a cena de liso, o liso vai entrar o aiz, então, vou rolar a bomba de cena, o terno ali, o último terno aqui é nosso, e ele vai ter que comprar, a cena de aiz, e o aiz, o aiz a gente, vamos botar a nossa quadra, ó, botou, cena de liso, perdão, ele vai botar o liso de aiz, e agora, vamos botar, deixa eu ver, se eu botar a quadra, a gente pode botar a cena na volta, a aiz de cena, é, vou fazer ele comprar, não, ele já comprou as pedras tudo, então, beleza, vamos lá, vamos deitar aqui, ele tem três pedras, eu acho que ele ainda ganha o jogo, deixa eu ver, ele tem alguma bomba na mão, ele tem uma quina na mão, cara, uma quina, e é a quina de, é a quina de duque, que a pedra que a gente precisava, é a pedra que a gente não tem, então, a gente perdeu o jogo aqui, nessa mão, não tem problema, se ele deitar a bomba de aiz, ele perde o jogo, ah, não fez certo, se ele deita a bomba aqui, não, não perdi o jogo, mas eu ia jogar por fecha, e ele bateu com o duque de quina, ganhou dez pontos, o jogo tá interessante, ganhou, bateu uns dois pontos aqui, vamos lá, temos quarenta e um pontos, temos quatro aiz, rapaz, deixa eu ver aqui, nenhuma quina, cinco aiz de quina ali, já vamos quebrar, o nosso aiz, não caiu, jogamos nosso último duque terno fora, então, não temos terno, não temos duque, e não temos quina, vou virar dois aiz aqui, deixa eu botar lá, a pedra aqui, que não tá indo, pá, vamos lá, a quina, que nós não temos, e o terno também, qualquer pedra aqui, que nós não temos, qualquer pedra que caiu no aiz aqui, a gente não temos, mas independente, a gente arriscou pra ele comprar, pra ele passar no caso, deu uma travada ali, jogou a aiz de terno, será que ele tinha as duas pedras, blefou ali pro nosso lado, vou jogar a cena, independente se a gente tem três liso, a cena ou liso, ele ia botar essa quina, que nós não temos, o duque também, que nós não temos, o terno também, que nós não temos, quina de aiz, foi uma pedra ótima, pra gente ter comprado, olha só, agora, comprou o liso, deixa eu ver aqui, a cena, ele não tem terno, quina de cena tá na mesa, vamos botar essa cena aqui, vou botar a cena, torcer pra ele ter a bomba na mão, se ele, aí ela não tem a bomba, favoreceu nós um pouco, vamos quebrar agora o nosso aiz, virou dois duques, o duque entra aqui, na que nós também não temos, ó, já compramos, compramos uma quina boa, e rapaz, ele tá, ele tá com o jogo todo de duque ali, uma, duas, três, quatro, cinco, ele tá, e rapaz, tá com a bomba de cena, vamos ter que marcar essa bomba de cena dele ali, e, ah não, a bomba de cena tá fora, a bomba de cena tá fora, e a bomba de quadra, ele tá com as duas bombas fora, vou só tentar segurar o jogo aqui, ele já ganhou o jogo novamente, vamos tentar diminuir as pedras, ele tá com a bomba de quadra, e vai comprar a bomba de cena, ou ele tá com a bomba de cena, e vai comprar, vice-versa, vamos lá, o Liza aqui é nosso, deixa eu ver aqui, o Liza é nosso, quina de terno lá, vamos deitar a bomba, quina de terno, deitar o terno, liberar, a pedra maior do terno, de cena, e ele vai ficar ali, com quatro pontos nossos, não tem problema, ganhou quatro pontos, 41 a 24, olha só, cinco liso, e nenhum mais, às vezes você tem muito de um, e pouco de outro, vamos tentar focar aqui, nessa bomba de cena, tentar liberar ela logo, olha só, já nem precisou, como eu falei naquela hora galera, vocês tem que saber a hora certa, aqui de rolar a bomba, eu posso rolar a bomba de cena aqui, porque, eu tenho a cena de liso, então não tem como ele virar, duas cena, nem dois liso, foi aqui, uma jogada muito boa, eu poderia arriscar, virar dois liso, para cima dele, para ele tentar comprar, porém, a gente não tinha um ice, a jogada certa também, era você ter virado aí, dois liso, porém, não tem problema, a gente vai conseguir, colocar o liso, de qualquer jeito, agora se ele tiver, o ice de liso ali, é muita sorte, tipo o azar, ele comprou, ele jogou ali, com o ice de quina, quina de quadra, e ele conseguiu, jogar uma pedra boa, eu vou botar essa quadra aqui, porque já botamos, se ele tiver o duque, ele bate, viram só, ele não tinha, a quadra ali, era a pedra mais dura, rapaz, 24, 45, com mais 5 pontos, a gente ganha, vou sair com a bomba de cena, temos 4 liso, e a chance de entrar, um cena de liso aqui, para nós é grande, olha só, como eu falei, vamos focar, nesse cena de liso, galera, o cena de liso, está fora, a gente tem que torcer, para comprar ela, mas esse duque aqui, que nós não tínhamos, e também, nós não temos terno, vou botar essa quadra, porque a pedra, que eu jogo aqui, ia favorecer ele, vamos botar o liso novamente, torcer, para ele não ter esse liso, ele não tem, eu acho que não, se ele quebrou o duque, que nós passamos, botou o terno, também nós não temos, torcer para ele deitar a bomba, para nós bater o jogo, será que ele tem bomba de quina, botou uma quadra ali dura, agora acho que ganhamos o jogo, a não ser que ele tenha a última quadra, torcer para ele quebrar essa quadra, se ele quebra a quadra, nós ganhamos o jogo, batemos o jogo, e fechamos, viram só, ó, cheio de quinhais e terno, rapaz, atacou o jogo bom, é isso aí galera, o jogo finalizou com 78 pontos, o jogo foi bem duradouro, foi bem emocionante, eu gostei de jogar, e é um dos modos aí, muito bom, um contra um, para você estar, se aperfeiçoando aí, para jogar dominó, e virar um profissional, beleza, até a próxima, tchau, e fui!